Olha que legal, olha a manada passando. Que legal. Mas espera aí, se eles estão fugindo, estão fugindo do que? Ela vai passar aqui um galerimus. Nossa, o tiranossauro, mano. Olha ali, ó. Você destruiu o meu ovo. Fala Espartanos, Fala Espartanas, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta. E bom, estamos aqui no The Isle e vai passar um Geyser agora. Quase me levou junto. E bom, é o seguinte, estamos aqui jogando Sobrevivendo com o Tiranossauro Rex. Ele é juvenil, ele não é bebezinho, porque se fosse bebê eu já teria morrido há muito tempo. Por um ataque de outros dinossauros. E querendo ou não, o bebezinho é muito lento, então precisa de sempre um outro dinossauro cuidando de você. Mas a sorte minha é que eu sou juvenil. E bom, é o seguinte, eu estou aqui no pântano, estou tentando encontrar alguma comida para eu poder comer. Mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu estou andando aqui faz uma meia hora e até agora nada. E como vocês podem ver, não tem a HUD, né, mostrando a sede, a fome e a estamina. Para isso, a gente tem que apertar o botão Insert e acompanhar por aqui. Bom, eu estou com fome, como vocês estão vendo, o meu estômago está começando a se desgastar, que não é muito bom. Vamos aqui sentir o faro. Olha que legal. Olha lá, está vendo ali em cima da tela? Tem um N, que eu acho que é Norte. Caramba, eu sou muito ruim em questão de localização, mas eu acredito que é isso, Norte, Leste, Oeste e etc. Para você saber praticamente em qual direção você está indo. Caramba, acabou de passar um ceratossauro do meu lado. E ele está caçando alguma coisa também. Eu acho que ele está tentando caçar eu, mas ele não sabe onde eu estou. Eu vi esse ceratossauro há um tempo atrás, tinha também um traptor me perseguindo e, felizmente, um gigantossauro pegou ele, de surpresa. Então, graças aos gigantossauros eu consegui sobreviver, mas não sei por quanto tempo eu vou conseguir. Vamos sair daqui. Eu até queria caçar aquele ceratossauro ali, mas eu não vou caçar não, porque eu sou muito pequeno. Vamos lá, vamos sair daqui, sair desse pântano maldito, porque o pântano, como vocês sabem, é o lugar mais perigoso da ilha. Caramba, é uma manada. Olha que legal, olha a manada passando. Que legal. Mas espera aí, se eles estão fugindo, estão fugindo do quê? Ela vai passar aqui um galerimus. Nossa, o tiranossauro, mano. Olha ali, olha. Caçando a manada, vi. Pois sim, hein. Como eu sou um dinossauro pequeno, eu vou tentar conversar com esse tiranossauro para ele cuidar de mim. Será que vai dar certo? Bom, eu não sei. Eu vou tentar agora. Vamos lá? Parceiro, patrão, cuida de mim. Ó, tem um jignanossauro embaixo dessa árvore aqui, ó. Matou. Boa. Era um jignanossauro juvenil. Será que ele vai ser meu amigo? Tutu. Vamos fazer o tutu aqui. Bem devagarinho. Tutu. Tutu. Vamos lá, cuida de mim, patrão. Deixa eu comer aqui também. Bom, o tiranossauro rex não me matou. Então tá ótimo. Poxa vida. Ele tá me ameaçando. Eu preciso de um papai. Bom, eu espero que a gente seja amigo. Bom, vamos ver aqui minha fome. Tá meio ruim ainda. Olha o galhão passando ali, ó. Caramba, tem um triceratops ali, ó. Poxa, tá bom, eu vou embora. É, o tiranossauro não quer minha presença, então ele tá me ameaçando. Tá bom, então. É, vocês viram. Ele me ameaçou, então... Ele me avisou duas vezes. Eu acredito que se ele avisasse pela terceira vez, ele ia me matar. Ele ia me comer inteiro. Então, o que eu vou fazer? Como ele matou aquele giganotossauro, eu vou esperar ele sair dali, pra eu tentar comer aquela comida ali. Porque é muito difícil um dinossauro do meu tamanho conseguir comida aqui nessa ilha. Ele tá saindo. Vamos comer ali o nosso giganotossauro. Chegando aqui. E pronto, come. Aí, isso. Pronto, sucesso. Tem dinossauro aqui. Vambora. Já terminamos de comer. Vamos sair daqui. Pessoal, eu já tô aqui descansando, já faz um tempinho. Tá de noite. Daqui a pouco já tá amanhecendo. E passou um dinossauro aqui, que eu nem vi qual é. Tá vendo ali as pegadas, ó, em branco. E eu vou tentar seguir essas pegadas, pra ver qual espécie que é. Eu tô curioso. Eu nem vi o dinossauro passando. Eu só ouvi barulho. Como é que eu vou ver agora aqui? Tem três dedinhos. Normalmente, três dedinhos são tiranossauro, né? Tiranossauro, carnívoros. Ou herbívoros, né? Ele veio passando por aqui. Caramba, é muito legal ficar seguindo pegada. Aqui, ó. Tem umas pegadas por aqui. Vamos subindo. E lembrando que daqui a pouco vai amanhecer, que é muito bom. É isso. Vamos farejar. Vamos caçar alguma coisa. Ok. Aqui, aqui. Aqui tem uma pegada, hein? Aí, boa. Conseguimos descobrir novamente a localização das pegadas. Vamos lá. Vamos correr. Não fica, né, mano? Nossa, ele subiu aqui a montanha. Muito bem. Acabou de amanhecer. Eu tô aqui tomando um banhinho. Porque, querendo ou não, né? Eu tava bem sujo. Há pouco tempo atrás. Só tava andando. E olha como eu tô magrinho. Olha como eu emagreci. Porque eu estou faminto. Olha isso. Olha que legal, cara. Eu tô muito magrinho. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa pra gente comer. Urgente. Porque, olha que da hora. Eu tô bem magricelinho. Que show. Vamos aqui sentir o cheiro, então. Espero que minha falta de força não prejudique na minha caçada. Que eu acredito que vai prejudicar, sim. Uou. Uou, quase que eu quebrei a perna, hein? Eu tô tentando encontrar algum animal no mapa. De pequeno porte, né? Como um Orodromeus ou um Psittacossauros. Ou até mesmo a Inteligência Artificial. Mas parece que eu não tô encontrando nada. Parece que todos os dinossauros já foram caçados. Eu tô ouvindo um Galilimos. É, gritando, pedindo ajuda. Nessa direção aqui. Mas quanto mais me aproximo, mais eu fico com fome. Mais magrinho eu fico. Aí fica complicado. O Galilimos está bem ali embaixo, ó. Tão vendo? Só que eu acredito que eu não vou caçar ele. Mesmo ele sendo pequenininho. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Ele é pequituxinho. Peguei. Morde. Não tá mordendo. Esperamos que tá... Aí, até aqui. Enfim. Caramba, que loucura. Vamos fazer aqui a curvinha. Muito bem. Nossa. Finalmente comida. Finalmente. Eu acho que como esse Galilimos é muito pequeno, não vai encher totalmente a nossa fome. Não encheu, ó. E eu tô achando que eu comi o filhote do Galilimos. Porque tem outro Galilimos aqui maior. Eu acho que era filhote dele. Nossa. É um filhote de Tiranossauro Rex. E aí, patrão. Tutu? O tutu aqui é muito lento. Faz tutu, patrão. Pra gente ser parceiro. É, ele não faz não. Ah lá. Tá fazendo. Boa. Bom, como eu tô morrendo de fome, eu não sou um exemplo de irmão, né? Então, meio que vai ser meu amigo só. Conhecido. E agora eu tô sangrando. Meu Deus! Caramba! Que loucura! Maldito Tiranossauro Juvenil. Caramba, agora eu tô sangrando pra caramba. E eu vou morrer. As luzes do sol. Eu não vou deitar. Porque aquele Tiranossauro vai me pegar. Então, de jeito, eu tô correndo mesmo. Vamos ver aqui minha vida. Bicho, eu nem sei direito onde é a vida. E eu pensei que era o filhote de Tiranossauro que tinha me mordido. E nem era ele. Que susto que eu levei. Ok. Já tô descansando. Minha tela tá coberta de sangue. Que não é muito bom, né? Por sinal. Não é nada bom. Mas, por enquanto, tá tranquilo. E eu tenho quase certeza que eu vou morrer. Quase certeza. Porque minha tela tá coberta de sangue. Olha isso. Pô, aquele Giganotossauro que me salvou do Ultaraptor. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui pra pegar aquele Ceratossauro. Mas eu nem sei onde tá o Giganotossauro. Eu não sei se ele morreu. Não sei o que aconteceu com ele. Olha ali. Olha ali. O Rex vai pegar o Ceratossauro. Olha ali. O quê? Caramba. Ele só assustou o Ceratossauro. Que da hora. Mas eu tenho que pedir ajuda pra aquele Rex. Olha. Ele tá vindo na nossa direção. Isso é muito bom. Eu vou pedir ajuda. Olha lá. Ele tá vindo pra cá. Boa. Vamos lá. Me ajuda aqui, Rex. Rex. Olha lá. Ele me viu. Espero que ele não me mate. Ele já percebeu que é um Ceratossauro aqui. Mas eu não sei se ele vai me ajudar. Olha lá. Ele tá sentindo o cheiro. Ele vai me ver aqui. Tá cheio de sangue aqui. Espero que esse sangramento acabe logo. Porque eu não vou sair de perto desse Rex. Não vou sair. Ele pode me comer. Mas eu não vou sair, não. E só pra vocês saberem. Esse Ceratossauro aí. É aquele mesmo Tiratossauro que caçou aquele Giganotossauro que a gente comeu. Que ele mandou a gente embora duas vezes. E eu cheguei perto dele novamente e ele me ameaçou. Novamente. Então é o mesmo Tiratossauro. Mas são espartanos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se quer a continuação, deixa seu like. Seu maroto like. Comente o que você achou. E outra coisa muito importante. Esse Tiratossauro que nós estamos não tem um nome. Então escreva o nome nos comentários. Qual o nome que você gostaria que fosse desse batalhador dinossauro. E o comentário que tiver mais likezinho vai ser o nome dele. Beleza? Então beijo a todos vocês. Valeu. Falou. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri